Ó, 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 ó Quero ver bater de frente, caralho É o DJ Bruno e o PZS Eita, é a metralha dos gole Só modelão Chegou sexta-feira e foda da saudade do bailão Era só Copom de Jack acompanhando o verdão Aridão batendo forte e elas dando cidadão Passava sarrando nelas e sempre dá aquele jeitão Aí PZS, essa porra acaba tá ligado Deixa os bailão votar que E ninguém mais me segura Eu vou tacar sou capurra Comer todas as vagabunda Deixa os balon vo dar Que ninguém mais me segura Vou tacar sou capurra Comer todas as vagabunda Vou tacar sou capurra Comer todas as vagabunda Essa porra acaba ligada Chegou ele, o brabo, o Gê Bruna e o IPGS Eita, a metralha dos baile, só o mandelão Chegou sexta-feira, é foda da saudade do bailão Era só copão de Jack acompanhando o verdão Faridão batendo forte, elas dando o sentadão Passava sarrando nelas, sempre daquele jeitão A IPGS, essa porra cabata ligada Deixa os bailão voltar, que ninguém mais me segura Eu vou tacar só capôra, comendo todas vagabuda Vou tacar só capôra comendo todas vagabuda Deixa os bailão voltar, que ninguém mais me segura Botaca, soca, porra, coquetou nas vagas gordas Botaca, soca, porra, coquetou nas vagas gordas Essa porra com a batalha ligada Chegou ele, o brabo, Gbrenim, PCS